Agora, você que viaja tanto, né? Se você tivesse que escolher outro país pra morar que não fosse o Brasil, qual é o melhor país do mundo pra morar? Qual é a melhor cidade do mundo pra se morar? Você já deve ter feito esse balanço aí legal, né? Tem lugares muito bonitos por aí, mas eu nunca... Em primeiro lugar, eu não trocaria o Brasil por nenhum lugar do mundo. Não é demagogia, não. É que realmente é o lugar onde estão as minhas raízes e é daqui mesmo que eu gosto. E é onde eu pretendo realmente morar pra valer a partir do momento que eu parar de correr. Mas se tivesse que ser fora do Brasil, se fosse pra escolher pelo estômago e tal, era Itália. Não tem dúvida, aquela pasta chuta toda. O bel dolce farniente dos italianos. O napolitano com toda aquela criatividade que ele tem, que todo dia que ele acorda ele se reinventa o dia. Eles dizem assim, é o povo mais criativo que tem nesse mundo. Não tem monotonia. Não, então seria por aí. Mas por outro lado, é uma bagunça generalizada. Então, teria que escolher uma coisa um pouco mais organizada. Então você escolhe a culinária da Itália. Ah, sem dúvida. Aí é number one.